O novo ponte da cidade tem nome, é o trailer do Popular Amigo CG, que está na Praça da Liberdade, na Avenida Dr. Eduardo Amaral Lira, a duas quadras do hospital. Deliciosos e diversos espetinhos, lanches, salgados, pão de queijo recheado, porções, bebidas, batidinhas de frutas e muito mais. De segunda a sexta-feira, das 17h30, às 22h30. Senhor Antônio, está gostando? Estou, seja uma pessoa legal, veste com muito, veste ele, é muito bom. Sem dúvida nenhuma, maravilhoso. Carne de espetinho, a capa, a cerveja. Carne excelente, bem temperada, cerveja doida até a cabeça gelada, está bem geladinha. Bom, mas, fresquinho. Os espetinhos estão uma delícia, com arbol, guaraná, tudo bem geladinho. Eu gostei, o ambiente está legal, familiar, está gostoso, o ar lindo, bem localizado. Um lugar muito bom. Muito ótimo. É tudo, né? Localização, comida, local agradável, né? Muito bom aqui. Legal. Pode vir, está muito bom. Reconecta, todo mundo vem aqui. Muito bem localizado, muito bem feito, um atendimento especial. Perfeito, localização perfeita. Fresquinho, bem situado, está perfeito. Pessoal daqui de Tapa, vocês podem refrequentar o trailer do CG. Tudo tranquilo, né? Está moitinho, cerveja gelada, tudo maravilhosamente bem. Vai ter o pão com pão de queijo recheado, vou levar para minha filha. Muito bom. Estou vindo de Bariri para vir aqui. Amém. Todo o pessoal aí da região que vem a conhecer o trailer do CG, grande amigo meu também. É muito bom. Bem povo para cá, cerveja gelada, espetinho, lanche, pão de queijo recheado, mais umas coisinhas mais que ainda não vi. E de resto, o bom atendimento, que as crianças aqui estão preparadas para atender. Não importa o tempo aqui. Venha conferir, na Praça da Liberdade, na Avenida Dr. Eduardo Amaral Lira, a duas quadras do hospital, o trailer do CG, o novo ponte da cidade. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto